E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vocês sabem Eu tô mais nessa busca por um emprego, vai que o YouTube explode, eu preciso estar preparado para outras profissões Por isso estamos aqui com o Robô Filha da Puta, olá Robô Filha da Puta, olá Robozete Filha da Puta Pra mais um Job Simulator E é o seguinte, esses dias eu twittei que o meu sobrinho descobriu um negócio muito louco nesse jogo O pessoal falou, caralho Patrinho, o que que foi? E eu falei, o legal vai ser agora para as gravações Primeiro que eu arrumei mais espaço pra gravar, então agora eu posso pegar as paradas atrás de mim, ó Será que eu tô meio que mal posicionado aqui, mas beleza Olha, aqui embaixo o que tem? Aqui a gente tem o modo espectador, sim Então se eu ligar o modo espectador, eu acho que pra vocês já mudou agora a tela, o jeito que vocês me veem Eu tenho que provavelmente configurar aqui e apertar um botão pra tirar essa barra só E agora vocês estão me vendo aí por fora, jovem Sim, a câmera tá ali, ó E eu tenho, olha, eu tenho um retorno dela E dá pra pegar a câmera, inclusive Eu posso fazer o que eu quiser com a câmera Será que vocês estão vendo exatamente o que eu tô, peraí Mano, que da hora, velho É como tipo assim, olha que legal Eu tenho uma câmera que eu posso mexer nela e gravar pra vocês, tá ligado? Olha, eu tô fazendo um vlog aqui, ó, no VR É óbvio que eu sou só um rostinho, né? Mas, mano, isso é muito maneiro Então vocês têm, obviamente, eu maldo câmera pra me ver Se eu aperto várias vezes, a câmera pode ir pra lá, certo? Se eu apertar de novo Ela vai pra outro lugar Eu não faço ideia, talvez agora ela esteja dentro de mim aqui Ah tá, e agora vocês estão com a tela dentro de mim Então vocês estão vendo o que eu vejo, né? Isso é muito maneiro mesmo Se eu apertar duas vezes, ela aparece ali Duas vezes ali Duas vezes ela volta Caraca, isso é muito legal Bom, deixa eu me posicionar mais no centro do quarto aqui Mais ou menos aqui Vou pegar algum dos nossos Minha mão parou Minha mão travou, tá aqui de novo E o último trabalho que falta é o auto mecânico Lembrando, falta a metade de todos os outros empregos Então a gente vai fazer metade do trampo de mecânico Que é só puxar aqui a alavanca E eu acho que eu tô mal centralizado no quarto de novo Pra variar, né? Mas tudo bem E pior que certeza que vai ter coisa atrás de mim Que eu não vou conseguir pegar Só que eu tenho espaço aqui Então, a gente está indo pra mecânica E lembrando, a gente tem A segunda metade de todos os empregos pra fazer ainda Auto mecânico, beleza Então aqui a gente está aprendendo a ser mecânico Tá, ali é o board pras instruções Pra eu ver o que eu tenho que fazer O que que o fio tá? Eu tô sentindo que ele tá encostando em mim hoje Mas ele tá subindo, né? Ele tá subindo, ok Então vamos lá Puxa a corrente quando você estiver pronto É isso aqui, beleza Pros clientes virem aqui Ok, chama Lubrificador de alguma coisa Eita porra Cuidado, tem que ficar aqui, ó Pra não bater no carro da pessoa aqui Oi senhora Bem, bom, 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 bom Bom dia A minha mão saiu voando Pra que eu arrumei as câmeras Eu não sei o que as mãos estão voando Ok Então eu preciso olhar essa paradinha aqui, ó Que é o O hood aqui Ela precisa de fluido Fluido é nesse lugar aqui Que eu coloco Mas cadê o fluido? Fluidos Eu preciso de qualquer fluido Mas eu vou colocar o fluido mais bonito de você Esse aqui Porque, minha senhora Esse aqui vai deixar o seu carro com desempenho explosivo Então a gente vai colocar esse fluido aqui É isso mesmo, né? Beleza, tá bom Deixa eu posicionar ele aqui Pra eu usar ele depois Tá, então agora eu preciso de partes Porque aparentemente o carro da mulher tá quebrado também Então a gente coloca aqui em partes, né? E ela vai ver se as coisas é ok O que que eu preciso? Eu preciso trocar alguma A bateria Porra, a bateria da minha Minha senhora, essa bateria Dá pra comer essa batata? Não dá pra comer Minha senhora, uma bateria Olha, assim Esse tem, ó Uh Uh, errei Essa bateria não serve pra nada Minha senhora A gente precisa de uma bateria Ó, aqui tem umas baterias Maneiras, velho Tem umas baterias verdes, né? E tem as baterias normais Tipo a Duracell ali Eu vou pegar essa bateria nuclear Minha senhora O senhor vai ter o carro mais potente do planeta Minha senhora Tá da hora, hein? Tá muito Carro Ok, então agora é só eu arrumar ele Eu posso ainda arrumar a pintura? Sério? Mas não, eu não quero É isso aqui? É o Paint to Magic Drop Car Drop Car é esse botão aqui, ó Eu não preciso mais ter medo de bater as coisas Eu tô até com medo de Tão pouco medo que eu tenho Eu tô com medo Deixa eu ver, ó Eu consigo pegar tudo aqui, ó Consigo, foda-se Então eu não preciso ter medo de bater em nada, tiozão O que eu preciso fazer, gente? Tune Up Tem alguma coisinha aqui Minha senhora É isso aqui? Será? Receive Olha aí, rapaz Deu só 1.725, minha senhora Tá barato isso aí? Só que minha mão ainda tá falhando um pouquinho, né? Essa mão aqui eu não sei que câmera que pegar Então eu vou entregar com a esquerda mesmo, minha senhora Pior que essa mão aqui eu tinha arrumado É estranha É sempre a mão direita Tchau, minha senhora Muito obrigado, viu? Uia Essa mulher, amigo Vai sair voando com esse carro Você não tá ligado Então vamos lá Eu posso abrir aqui Pro ser o próximo cliente Sim, o nosso segundo cliente do dia Eu tenho que falar mais porcão, né? Eu tenho que ser mais E aí, tio? Qual o problema, tio? Qual o problema do seu carro? Eu te conheço Ele tem o quê? O cupom do SleazeBotSpecial Peça por um desconto Apenas peça pelo especial Quanto que eu vou dar desconto pra esse amigo aqui? E aí? Ah, entendi Então, na verdade, ele tem um cupom de desconto Que é pra quê? Pra eu poder A gente atraiu o cliente Agora eu vou fuder o carro dele Tá Ele não precisa disso aqui Mano, o cara tá oficialmente mandando eu quebrar essa porra Ó, isso aqui, meu senhor Tá quebrado Tá? Isso aqui também tá quebrado Tá uma bosta Eu não Uh! Sexta E isso aqui também tá uma merda Então a gente vai trocar tudo O que que você falou? Você quer que eu coloque o quê lá? Pera aí Eu vou colocar o seu cupom Porque o cupom serve pra isso aqui, ó Isso É pra isso que o cupom serve, entendeu? É por isso que você paga mais barato Porque o cupom é bom mesmo A lanterna Ih, senhor, ó Tá 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 quebrada essa lanterna aqui, meu querido Me desculpa A gente tem que trocar a sua lanterna também E o fluido Hum, tem um fluido especial também Entendi Você é muito espertinha do bigode Eu gostei de você, viu? Mas beleza Já que você tá fazendo aí Eu vou seguir todas as suas recomendações A gente tem uma câmera aqui pra filmar a gente Olha aqui, ó O carro do cara que ele tá fazendo É a cara do babaca ali, ó Eu virei vocês de ponta cabeça Me desculpa É pra vocês sentirem como é um pouco da realidade virtual também Ó, tem essa câmera Essa câmera fica legal, hein? E aqui, ó Acho que agora acabaram as câmeras Ok Então vamos lá Qual o fluido que ele quer que eu coloque? Tem um fluido qualquer Vamos colocar aqui, ó Ah, esse aqui Meu senhor Isso aqui você não tá ligado Ainda mais se eu chacoalhar ele assim, ó Ele vira um super fluido mágico Então Não abre Agora eu abri Então vamos jogar aqui um pouquinho de energético no carro do amigo Essa ideia do cupom de desconto é boa mesmo, hein? Puta vida Os caras são inteligentes demais Beleza Não, eu ainda coloquei o fluido errado O bagulho dele tá feliz com o fluido que eu coloquei, não Por quê? Que eu fiz errado, gente Mas Que eu fiz errado? É isso aqui? Ah, é pra eu colocar o fluido na gasolina dele É isso, né? Então pera Então eu vou colocar o fluido aqui na gasolina É isso? Não Ou será que era naquele negócio que eu joguei no chão? Deixa eu então Vamos fazer o seguinte Eu vou Senhora, aquela lanterna tá quebrada? Senhora, eu vou te dar uma lanterna nova, tá? É isso aqui, ó Pronto Agora tá boa essa aqui Tá show Ah, o que foi? Levante o carro O que é isso? Onde eu levanto ele? Left back A parte de trás aqui, ó Uh Ah, rapaz Olha aí Deixa eu... Ih, o fluido aqui ficou Pera aí, eu guardo isso aí pra mim, meu querido Então vamos lá O que eu preciso mexer? Stash Caralho, isso aqui é muito complexo, cuzão O que será Stash? Hum A gente tem algumas coisas aí Interessantes A gente tem açúcar, coisa E lixo Ele quer que eu ponha açúcar Então tá bom, né? Se é açúcar que ele quer, eu ponho açúcar aonde? No combustível do carro Meu Deus do céu Deve ser o pior cupom de desconto da sua vida, amigo Além do que? Tá sendo cobrado ali, ó Três mil dolinho É, amigo, olha aí Você que tem um pai mecânico deve estar como agora? Infartando enquanto assiste meu vídeo Drop the car Tá pronto aí, campeão Olha o carro aí, tá como? No grau O que foi? Eu preciso devolver o cupom? Ah, não Ah, ó Outro cupom pra você Olha que coisa boa, né? Porque eu sei que você é um cliente Que com certeza você vai voltar Então eu já te dei o descontinho E aqui tá O que tá a sua conta? Você vê que o carro funcionando Eu te devolvi o carro todo cagado E ainda vou te cobrar três mil do... É um mecânico, né? De verdade Eu sou um mecânico Fazer o quê? Olha, ele já ficou feliz Ele ficou feliz Você viu, ô do bigode? Ele gostou De nada Tudo bem Olha, tem um radinho aqui Será que eu consigo colocar um voluminho nessa? Cadê? Eu quero música de humano Vai Pá Pá Não, deve ter outra coisa Ah, essa é boa, hein? Porque aqui é uma mecânica moderna, cuzão Aqui a gente o quê? Escuta a música que tá na moda Nós somos jovens, amigos Nós somos jovens Pois é Olá, senhora, tudo bem? Eita, olha o carro da véia Vem cá Agora ficou mais legal Tô bonito Tô bonito, ó O chapéu ficou bonito Bom, esse é o carro Fala, galera Aqui é o vlogger mecânico Ih E é o seguinte Esse aqui é o carro do velho Que a gente vai cuidar hoje Então vamos tomar conta desse vlog Desse carro velho aí Simbora Então vamos lá As lanternas tão cagadas Deixa eu Não, na moral Rádio chata, né? A rádio de vocês, robôs São mais chatas do que as nossas Bom, vamos lá então A gente tem que trocar o farol Porque os farol tão como? Tudo cagado Meu senhor Meu senhor Isso é estado pra deixar o farol do carro? Que vergonha, hein? Uau Eu sou muito basqueteiro, rapaz Bom, vamos lá então Preciso colocar em partes aqui, né? Que é aqui que ficam os faróis E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um farol bonitão Aqui no seu carro, meu querido Vai ser... Ah, não dá E aí a minha mão tá... A minha mão direita tá toda cagada Eu queria saber o porquê, gente Pega a mão Funcione, minha filha Não, não, não quero essa porra Mas aqui é pra desistir do jogo Então vamos lá Bom, a gente vai colocar aqui Um farolzinho bonito pro senhor Tá? Fica tranquilo aí Porque é baratinho A gente vai colocar diferente Pra ficar bonito Porque aí vão olhar pro seu carro Vai parecer que o senhor tá dando uma piscada Entendeu? Ah, que mais que ele precisa? Que que ele falou? Eu não escutei Eu não entendi o que ele falou Ah tá, ele quer que eu olhe lá Meu senhor Isso não é estado de um carro, não, gente? Meu Deus do céu Bom, a primeira coisa que ele quer fazer Arrumar é a ventoinha Eu não sei que... Nossa, mas tá tudo cagado, né, querido? Olha Eu até alerizei essas merda aqui Ai, ai, cacete Ele precisa de uma ventoinha nova Uma ventoinha nova Que é essa aqui, ó O filtro de ar Porra, meu senhor Esse cara aqui tá um mojo O quê? Tá, ele quer uma tinta bonita Então, meu senhor Como o senhor cuida muito mal do carro Eu vou colocar um verde cor de catarro aqui pro senhor Que é isso aqui, ó Cadê? Hoje vai pintar Eu até alerizei essa merda também Ficou bom Mas vamos, a gente precisa trocar essa merda, né? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui, ó Decor É isso aqui, ó Ah, era isso mesmo, ó Que eu ia pegar, ó Pera aí, ó Ele quer que eu... Primeiro eu arranque essa bosta aqui E fala assim, ó Uh! Eu nem sabia que ele... Uh, errei Errei! Errei! Foda-se Então tá, a gente pode colocar aqui uma decoração Não, mas não é essa decoração aqui, não Eu acho que deve ser aqui em Gifts Será que em Gifts eu consigo um negócio legal? Deixa eu ver, tem umas rosquinhas aqui, ó Deixa eu ver se aqui eu consigo Pega essa p... Ô mão direita, caralho Essa não é minha mão boa Gente, essa não é minha mão boa Eu não tô conseguindo arrumar aí as mãos Pera aí, deixa eu dar um passeio pra eu... Eita, pô! Tô caindo em cima do carro do maluco Aqui, ó Assim, ó Não, esse negócio aqui não fica também, amigo Então vai ser difícil, hein Se não é Será que é licença? Será que é... Esse teste eu sei que não é Não sei, eu pessoalmente não sei o que eu preciso dar pra esse amigo não, gente Minha visão aqui tá como? Falha Tô cego Ou não, ele não precisa de nada Rust Bucket O que é aquela porra ali? Rust Bucket Ele precisa de alguma coisa que eu não sei o que é O que é isso, gente? Ah, é aqui? O que é isso? Eu não sei Eu não sei o que acontece Eu preciso colocar qualquer merda ali Eu não sei o que é Será que é Rust Bucket? Será que é... Deixa eu ver Licença Licença são placas, né? Não, isso aqui não pode ser Tem que ser decoração, mano Deixa eu colocar esse negócio aqui Será que é isso? Era isso mesmo Eu nem sei que porra é essa, tio Agora se eu tirei Ah, que legal Eu posso transformar qualquer coisa Num negocinho assim? Porra, pois é E não ficou tão caro não O último cara ali se fudeu, amigo Mas você até que se deu bem O carro ficou bom Gostei do que eu fiz do seu carro Acho que é um bicho, né? Drop the car Que é aqui Pluf E aí a gente vai ter que fazer A sua continha, né, querido? Porque, pô Não ficou muito caro Peraí, deixa eu dar uma enrolada Com o senhor Então, senhor O senhor não quer levar aí Um aromatizador aqui Show pro seu carro? É bonito, tô De brinde É só dar uma enrolada, galera Porque fica mais caro Então vamos lá, gente A gente apertar aqui o botão de imprimir Minha mão direita sumiu Voltou Gente, mas eu arrumei a câmera Por que que tá bugado Tô essa porra aí? Paga Eu tô com a mão toda cagada, ó Aqui ela funciona, ó Beleza Tchau, senhor Muito obrigado Pela sua visita É um prazer Não é cebê-lo Vamos pra próxima, gente Aqui, ó É só puxar aqui a correntinha Trá 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 E vamos ver qual que é A próxima paradinha que vai vir Olá, vocês Vocês trocaram o gelo de novo Vamos pra frente do pacif Olá, vocês Aí, é o taxista É meu pai, gente Meu pai não foi uma taxa Não é meu pai, não O que que tem essa merda aqui Ah, mano, lá vem Ó, vocês vêm com essas batatas No lugar de bateria Eu já quero matar vocês Sabia? Porque é foda, né Bom, vamos lá Primeiro vocês vêm a parte de trás Do carro dele Não quer nem que eu olhe a bateria de batata Mas vai dar uma merda isso aí Nossa Gente, isso aqui tá podre Isso aqui tá podre Nossa senhora Eita porra Eu preciso pegar aquele Eita, cuzão Esse negócio aqui tá fedendo Ah, já sei Isso aqui Socorro Pronto, aqui ó Resolvi seu problema Ih, caralho Agora eu ferrei tudo Agora temos um problema Com carros de tiozinho Ah, tá Fedeu um pouco o carro Mas a gente tem os fresheners O freshener que é aqui no decor O freshener que é o Aquele negocinho Pra dar cheirinho gostoso Que é isso aqui que eu quero Né, pra ele Como é que eu entrego isso aqui? Left front Então é só virar aqui, ó O botãozinho E aí eu vou colocar no carro dele Aqui, ó Opa Eita, cuzão Eita, cuzão Peraí Tem que abrir isso aqui E aí eu tenho que colocar aqui Assim, ó Aí, garoto Muito bom Ainda bem que eu tenho mais espaço No quarto Não, amigo Se fosse há um tempo atrás Eu não ia conseguir te servir não, senhor Muito obrigado, viu Pela sua atenção E, ó Já resolvi seu problema Acabei com o cheiro Acabei com o fedor Opa Manda um salve lá pro meu pai, viu Tá lá na praça com vocês Eu espero Será que meu pai não roubou, né Meu pai é humano Mas cadê o job simulator de táxi, né A gente ainda não sabe Eu tô aqui me posicionando de novo no quarto Porque eu tô meio perdido Deixa eu pegar esse negócio A minha mão direita não funciona muito não Não vinga não Mas não é de família não Meu pai de lixo com a mão direita Fica tranquilo Opa Falou, tio É nóis Foi um prazer, viu Foi um prazer, viu Como é que entra passageiro no táxi dele Você sabe Eu não sei não Tem que ter um jeito, né, querido Então vamos lá Cadê a nossa câmera, amiguinha Cadê? Oi, vocês estão aqui Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Vou ver qual que é o carro da vez aqui, né Estamos aqui Na oficina do YouTube Se você gosta dessa oficina Faça como esse rapaz desse carro É o do Sedex esse aqui, né Então vamos lá pra vocês Câmera, vocês estão no ângulo legal Vamos ver Sério? Então tá bom Você precisa trocar algumas pedras Ela falou que o dia dela foi ruim Ela precisou que vira o carro dela pra esquerda Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que tá a coisa, meu querido Pneus Você quer pneus? Nossa, mas que pneu merda Olha, ó Eita, moço Isso aqui tá podre Isso aqui tá podre mesmo, amigo Então vamos lá Eu devo ter pneu por aqui Tá falando que eu tenho pneu aqui, ó Então se eu tenho pneu aqui Já tá bom, já É só o da frente aqui Eita, cuzão Vamos deixar seu carro bonitão, minha senhora Vou deixar o carro bonitão aqui, ó Porque esse aqui Tá aqui um modelo bonito de pneu Coloca essa porra aqui Eu preciso agachar Eita, porra Pera aí Eu preciso trocar os quatro pneus dessa senhora aqui E acho que eu não vou conseguir fazer essa porra em pé, não Então vamos agachar Ai, cara Como é difícil agachar nesse joguete aqui Então vamos lá Eita, aqui tem um Mas não encaixa essa merda Eu tô encaixando o lado errado, será? Deixa eu ver nesse lado Aí, ó Tava encaixando o lado errado Que idiota, né? Então vamos lá Agora eu preciso trocar a roda de trás Uh, nem no meu carro eu faço isso, meu senhor Tô fazendo no seu Eita, porra Atrás eu vou colocar umas rodas bonitonas aqui, ó Olha aí, rapaz É uma roda de rosquinhas, jovens É muito bonito Então vamos lá Aqui as rodas da direita também Aparentemente tá tudo cagado, né? Então vai ser quatro rodas diferentes Porque eu quero ver que todas as rodas desse jogo Eu vou ser aqui Eita, porra Vem cá, amigo Aqui, ó Tá lado errado de novo Essa porceta aqui também Beleza, coloquei Não é aqui Ah, eu não tirei essa aqui, né? Caralho Coloquei uma roda roxa Show E aí a gente na parte da frente Vai colocar o quê? Essa roda aqui parece ser Nossa, olha Aqui é um nojo, amigos É um nojo É um nojo Mas ela mesmo que vai ser Ai, não Eu tenho que tirar essa aqui antes Tirei essa E encaixa essa bagaça aqui Vai Eita, aí, ó Carlinho tacou Ai Que foi? Ai Para de trás O que ela quer também? Nossa senhora Essa aqui foi difícil Tive que fazer um job Agachadinho O que ela quer? Ah, ela quer uma roda reserva A roda reserva Vou colocar essa aqui Porque se tiver que enfrentar a lama Também Deve estar bom aqui também Essa roda aqui é boa Ai, meu Deus do céu, minha senhora Mas seu carro está todo cagado Tá, o carro está muito quente Então eu preciso usar Meu Deus Isso aqui está um horror Eu preciso jogar fluido Para tentar Tá podre, gente Tá podre Tá bem podre Essa merda aqui Vamos ver que fluido Eu vou escolher Eu vou colocar Ah, tem esse aqui, ó O fluido Não, mas ele está quente, né Acho que não pode ser Esse fluido aqui, não Acho que tem que ser Esse fluido aqui O geladinho Tem que abrir? Não, está aberto já É aqui mesmo, gente Ou não Acho que esse fluido aqui Não é o que foi Aí, ó Foi Ó, vai se ferrar Para de deixar o saco As pessoas usavam de fluido Ela quer um fluido Ah, mas aí fluido Assustei o nosso maximum energy É só dar uma chacoalhada aqui Deixa eu apoiar aqui dentro Mesmo, seguro Dá uma chacoalhada, ó Aí ele fica Força máxima Que aí o cliente volta sempre Entendeu? Olha aí Que belo Copo De energético, gente É isso aí Leve o seu de brinde também E toma aqui o seu copo É nóis Ah, viu, ó Não ficou tão ruim o seu dia Vai Cadê a minha câmera? Ok Ela quer o preço Mas antes Vem aqui, minha senhora Participa do meu vlog Fala aí, galera Aqui quem está falando É o mecânico Do vlog Aqui Estamos com essa cliente Que está muito satisfeita Ela está muito satisfeita Não é, minha cliente? Fala aí Fala aí Que você está muito satisfeita Não está? Não está? Você está muito ataca Até com o suquinho aqui Esse aqui é o carro dela O mustangão dela Louco Eu sou um mecânico Youtuber, rapaz Não é não, tio? Você aí gostou também? Eu sei que você gostou Então vamos lá É nóis Vamos imprimir aqui A continha dela aqui Ó a First Person Caralho, estou fazendo um First Person De um jogo First Person Isso é muito louco Chega dessa porra Tchau, câmera Volta aqui pra dentro Gente Vamos lá imprimir aqui A conta dessa mulher Eita Agora as mãos morreram todas Volta aqui a mão Voltou a mão Eita Eita A mão morreu A mão morreu Deixa eu me posicionar mais ou menos Aqui assim Ó, agora deu aqui ó Só quantia senhora? Deu 3 mil do alí Vou te dar um chapéu de vídeo Tá calor e tal Tchau, minha senhora Foi um prazer atendê-la, viu? Boa viagem aí Tchau Tchau Olha só, já Mas é o seguinte A gente tem muito mais quente Pra resolver aqui Mas eu preciso ir jantar Eu estou com fome Eu estou cansado Eu estou com um pouco de tonto Se você gostou do vídeo Não esquece Vamos finalizar o vídeo lá dentro do jogo Vai Deixa eu finalizar o vídeo Aqui ó Pera aí Deixa eu abaixar aqui Vou pegar a minha câmera Então se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Traga o seu carro aqui Na mecânica Youtuber VR Que é muito louca E se você gostou Não esquece de avaliar Deixa o seu joinha É cada um Para os meus amigos O seu apoio Tchau Al fizer Obrigado.